Música Você está pensando em fazer aquela imagem com o drone? De fundo você está vendo um barulhinho? Aqui temos um drone especialmente para você, daí de casa você quer fazer a imagem espetacular do seu comércio? Entre em contato com a Lagoa TV pelo 999303734 ou entre em contato 36722835. Aproveite essa oportunidade. Música Aprovada há menos de um ano e meio. A emenda constitucional 95, que congelou os gastos públicos por 20 anos, já produz efeitos negativos em relação aos direitos sociais. É o que aponta um relatório do Instituto de Estudos Socioeconômicos em parceria com a Oxfam Brasil e o Centro para Direitos Sociais e Econômicos. O que ocorre é que ao estabelecer um teto comum para as despesas governamentais, algumas despesas você não pode cortar, elas são despesas que você não tem controle sobre elas, como por exemplo as despesas previdenciárias, as despesas com funcionalismo, enfim, e despesas com serviço da dívida. Então o que acaba ocorrendo é que a limitação dos investimentos ocorre nos investimentos nas políticas sociais básicas. Com o congelamento ficou ainda maior a desigualdade. Os seis homens mais ricos do Brasil têm a mesma riqueza que oito milhões das pessoas mais pobres. E ainda pode piorar. Metade dos brasileiros corre o risco de entrar na pobreza. A quantidade de desempregados aumentou ainda mais. É uma coisa muito simples e orgânica da vida, né? De você andar nas ruas e ver o aumento da população em situação de rua, de você ver o aumento da violência do Estado, né? Enfim, são várias situações e episódios que a gente presenciou nos últimos dois anos que têm a ver com o acirramento das medidas adotadas na política econômica de austeridade. Foi enterrado hoje no cemitério israelita, em São Paulo, o corpo do economista Paul Singer. Ele morreu na noite desta segunda-feira, aos 86 anos. Singer estava internado no Hospital Sírio-Libanês e não resistiu ao quadro de infecção generalizada. Paul Singer era viúvo e deixa três filhos. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ele foi uma das principais referências intelectuais do PT. Nascido em Viena, na Áustria, em 1932, Singer e a família migraram para o Brasil na década de 1940, quando a Alemanha anexou a Áustria e intensificou a perseguição aos judeus. Em 1953, como trabalhador metalúrgico, liderou a histórica Greve dos 300 mil, que paralisou a indústria paulistana por mais de um mês. Singer naturalizou-se brasileiro no ano seguinte. Formou-se em economia pela Universidade de São Paulo, onde obteve o título de doutor em sociologia e também foi professor. Em 1980, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores e foi um dos responsáveis pelo programa de desenvolvimento do país a partir do fortalecimento do mercado interno por meio da distribuição de renda, política econômica que marcou o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. No governo Lula, assumiu a Secretaria Nacional de Economia Solidária, órgão ligado ao Ministério do Trabalho. O comentário é de José Lopes Feijó. A economia brasileira está com dificuldade de voltar a crescer. Segundo matérias nos jornais e dados estatísticos, a economia está patinando. O setor industrial está com dificuldade de preencher a capacidade ociosa, que é muito grande. Tudo isso faz com que a economia brasileira tenha dificuldade de retomar o caminho do desenvolvimento, do crescimento. E o que explica isso? No final de 2016, o Brasil, do pós-golpe, tem milhões de desempregados. E esses milhões de desempregados, 54% deles, no final de 2017, não tinham conseguido nenhuma vaga de trabalho. Um terço desses desempregados, por desalento, por dificuldade, por não ter dinheiro para condução, deixaram de procurar emprego. E os que conseguiram algum trabalho, conseguiram um trabalho informal, intermitente, sem carteira assinada, foi fazer um bico, limpar vidro no farol, vender balinha, que mostra a dificuldade da renda familiar poder ser o motor do consumo. É verdade, porque as pessoas, quando olham para o seu grupo familiar, e vêm pessoas desempregadas, com empregos precários e a renda familiar diminuída, pensam bem antes de fazer qualquer compra. E isso reflete diretamente no consumo e, ao refletir no consumo, se reflete na produção industrial, no comércio e assim por diante. É um círculo vicioso de dificuldades econômicas para o país. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com.